Eu acho que no futuro se fizer o balanço da governação de Passos Coelho, ao mesmo tempo que o ponto positivo óbvio é que ele pegou num país na situação dramática em que José Salkras o deixou e fez tudo para o recuperar, no sentido em que o que está a fazer,